Violinda Gonçalves tem 68 anos e é divorciada. Depois do casamento falhado, encontrou amor ao lado do atual companheiro. O mesmo que agora a acusa de infidelidade. De facto, a relação no primeiro ano correu muito bem. Passado um ano de eu estar a viver com ele na casa dele, a ex-mulher recebeu, diz que disse, diz que recebeu um telefonema para o telemóvel dele, do telefone fixo da casa dele, acusar-me que fui eu que fiz esse telefonema ou então que fui eu que mandei alguém lá com a minha chave, acusando de quem lá foi ir roubar. E isso não foi verdade. E eu tenho sido vítima de acusações dele, que tenho amantes, que compro meus vestidos à custa dos amantes. Eu quero provar que nunca o traí e gostava muito de salvar esta relação porque eu gosto muito dele. Esta mulher submete-se hoje à máquina da verdade.